As palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados. O texto e o contexto desse Evangelho, bem como das outras três leituras que nós acabamos de ouvir, quer levar-nos nessa celebração a uma experiência pessoal, íntima, profunda, do amor do Pai. No contexto desta Santa Missa, nós somos convidados hoje a olhar para o Pai. Hoje não se trata tanto de olhar para o menino mais novo, nem para o irmão mais velho. Se você observar as quatro leituras que nós meditamos, que aliás, já começamos com a oração da manhã, quando a Luzia nos trouxe esse Salmo 33. Esse Salmo que nos convida, provai, vede, o Senhor é bom. A primeira leitura nos prova, a primeira leitura, ela precede ao milagre que nós meditávamos ontem, na segunda pregação. A primeira leitura já é a Páscoa antecipada, antes de atravessar o Jordão, lá enxergando Jericó, na planície, mas ainda não entraram, perdão, já tinham atravessado o Jordão, mas ainda não tinham entrado em Jericó, ainda com os muros levantados, ali na planície de Jericó, ali celebra-se essa Páscoa. É o cumprimento da promessa, aquilo que Deus mandou que eles celebrassem lá no Egito, antes de partirem. de partirem.